Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino Funcional Rampan. Para o treino de hoje vamos precisar de uma cadeira, coxonete, dois pesos, um elástico, um cabo de vassoura e uma base instável. A base instável pode ser um bozu, quem não tiver pode ser uma almofada ou quem tiver o coxonete de espuma, é só dobrar o coxonete de espuma que dá para fazer como uma base instável. Vamos ter dois blocos, o primeiro bloco com cinco exercícios, o segundo bloco com quatro, vamos repetir três vezes cada bloco sem intervalo. Primeiro exercício do primeiro bloco, é o abdominal infratesourinho. Deitou, estendeu as pernas, abdome levemente contraído, vai fazer uma pequena flexão de tronco, elevou as pernas alternadamente para cima e para baixo durante 30 segundos. Segundo exercício, é o swing completo. Então, pega o peso, pés paralelos na largura dos ombros, vai jogar o quadril lá para trás, então agachou, tronco reto durante todo o movimento, utilizando a força do quadril, vai impulsionar o peso lá para cima. Funcionou, vai impulsionar o peso lá para cima. Agachou, agachou, agachou durante 40 segundos. Terceiro exercício é a ponte com os pés na cadeira dinâmica. Então, apoiou aqui, apoiou aqui os pés na cadeira, deitou, vai elevar o quadril, sobe o quadril e desce sem encostar no chão. Repete o movimento, subiu e desceu, subiu, sente a contração e desce. Quarto exercício é o fundo com base instável, posiciona aqui na frente, apoia o pé da frente, mantém a outra perna lá atrás, vai agachar em direção para baixo, sem avançar aqui o joelho da perna da frente. Então, agachou, mantendo estável, subiu, agachou e subiu. Tentando ali sempre manter o mais estável possível. 30 segundos de um lado e 30 segundos do outro lado. Quinto exercício é o desenvolvimento com peso. Então, pega o peso, braços aqui na lateral, cotovelos 90 graus, vai estender o peso lá em cima, até um encostar no outro e volta para a posição inicial. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Finalizou. Repete o bloco novamente, sem intervalo. Vamos lá. Abdominal infra tesourinha. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Aí. Swing completo. 40 segundos. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Forçar. Vamos. Vamos. Forçar. 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 Aê. Ponte com os pés na cadeira. Forçar. Dinâmica. 40 segundos. Preparou. Bora. Valendo. Forçar. Vamos. 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 A fundo. Vamos. Afundo. Com base instável. Preparou. Vamos. 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 Valendo, bora. Força. Vamos. Troca o lado. Preparou. Valendo, vamos. Força. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Preparou. Valendo. Vamos. Força. Fora. 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 Esforça. Vamos. Aí. Abdominal. Tesourinha. Bora. Sem intervalo. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Força. Aí. Swing completo. Fora. preparou valendo, bora vamos 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 forçar vamos vamos aí ponte com os pés na cadeira dinâmica 40 segundos preparou valendo vamos força vamos vamos Bora. Aí. Afundo com base instável. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Forçar. Troca o lado. Preparou. Valendo. Bora. 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 Forçar. Vamos. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Preparou. Valendo. Bora. 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 Forçar. Vamos. Forçar. Bora. Bora. Vamos. Vamos. Forçar. Última rodada do primeiro bloco. Abdominal. Abdominal infra tesourinha. Preparou. Valendo. Bora. 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 swing. Bora. Bora. Vem. Bora. Preparou? Valendo! Vamos! Força! Bora! Aí! Bora! Ponte! Com os pés na cadeira! Dinâmica! Preparou? Valendo! Bora! Vamos! Forçar! Forçar! Bora! Aí! Afundo com base instável! Preparou? Valendo! Bora! Forçar! 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 Troca o lado! Preparou? Valendo! Bora! Vamos! Vou! Vai! Forçar! Forçar! Vamos! Desenvolvimento, preparou, valendo, bora. Vamos forçar, bora. Vamos. Primeiro bloco finalizado, agora vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício, bom dia com o cabo de vassoura. Então pega o cabo de vassoura, segurou com uma mão em cada ponta, pés paralelos aqui na mesma largura dos ombros. Vai manter o tronco reto durante todo o movimento. Desce o tronco sem perder o alinhamento, desce até onde a flexibilidade permitir e sobe. Repete o movimento durante 40 segundos. Segundo exercício, é o escalador. Apoiou as mãos no chão. Tronco e quadril alinhado. Vai trazer aqui o joelho até próximo do cotovelo, sem encostar o pé no chão. E voltou. Repete do outro lado. E volto. E volto. Alternadamente durante 40 segundos. Terceiro exercício, é o tríceps em quatro apoios. Então pega um peso. Posição aqui de quatro apoios. Braço junto ao tronco. Cotovelo 90 graus. Vai fazer o movimento de extensão de cotovelo. Então estendeu, sente a contração do tríceps e volta devagar. Repete o movimento. 30 segundos de um lado. E 30 segundos do outro lado. Quarto e último exercício, é a rosca com apoio, com elástico. Então pega o elástico. Segura com uma mão em cada ponta. Sentou. Apoia o braço aqui na coxa. Pisou aqui no elástico. Mantendo uma tensão que você consiga fazer o exercício inteiro. Então flexiona o cotovelo. Trazendo o punho até aqui próximo do ombro. E volta devagar. Desceu sem estender totalmente o braço. Repete o movimento. Durante 40 segundos. Repete o bloco três vezes sem intervalo. Vamos lá? Vamos lá? Bom dia com cabo de vassoura. Preparou? Bora, valendo. Vamos. Forçar. Vamos. 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 Aí Escalador, 40 segundos Preparou Valendo, bora Força Vamos Aí Bora Tríceps coice 30 segundos Cada lado Preparou Valendo, bora Forçar Vamos Troca o lado Preparou Valendo Vamos Forçar, bora Vamos Vamos Aí Rusca com apoio Preparou Preparou Valendo Bora Forçar Vamos Vamos Forçar Aí Bora Bom dia Com cabo De vassoura Preparou Tá lindo Bora Forçar 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 Vamos Forçar Forçar Aí Escalador 40 segundos Preparou Valendo Bora Forçar 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 Vamos Vamos Forçar 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 Forçamento Tríceps coice 30 segundos Cada lado Preparou Valendo Bora. Força. Vamos. Vamos. Aí, troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos. Força. Bora. Vamos. Aí. Bora. Rosca com elástico. Com apoio. Preparou. Vamos. Vamos. Bora. Valendo. Vamos. Bora. Força. Vamos. Vamos. Bora. Força. Aí. Última rodada. Bora. Bom dia com cabo de vassoura. Vamos. Preparou. Valendo. Força. Vamos. 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 Aí. Aí. Escalador. 40 segundos. Preparou. Valendo. Vamos. 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 Força. Bora. 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 Aí Bora Tríceps, coice Trinta segundos cada lado Preparou Falendo Vamos Vamos forçar Vamos Vamos Aí, troca o lado Preparou Valendo Vamos Forçar Bora Aí Pra finalizar Busca Com apoio Preparou Preparou Bora Valendo Vamos Forçar 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 Aé É isso aí pessoal Finalizamos Espero que vocês tenham gostado Valeu E até o próximo treino